Nova Manhã, tome nota, com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, já com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Heródoto? Tudo jóia, eu estou hoje melhor do que outro dia. Hoje começa a primavera. Ah, mas você chegou a ver algum sinal dela por aí? A gente estava procurando aqui, Mauro. Ainda não vi mais, sabe o que eu me lembrei? É. De uma música do Johann Sebastian Bach. Aliás, era o nome de um bar em São Paulo, sabia? Um bar? Um bar aqui perto, chamado Johann Sebastian Bach. Bar, maravilhoso. E aí tem o Johann Sebastian Bach, o compositor lá do século XVIII. Sim, sim. Alemão. Sim. E ele tem uma música chamada Jesus, Alegria dos Homens. Que linda. Pois é. E não é que essa música me cai na mão de um sujeito genial, chamado Vinícius de Moraes. Aí ele bota uma letra. Olha a ousadia desse homem. A natureza decona esse céu, que dá tanta beleza. E a beleza da sua... E me cria o chamado Rancho das Flores. É bonito. Olha que coisa maravilhosa. O que um poeta é capaz de fazer? É ou não é? Exato. E tocado por uma banda. Estou falando de coisa antiga aqui, mas é só para alegrar a turma aí. Tocada pela banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Um negócio extraordinário. Se chama Rancho das Flores. Rancho das Flores. Então hoje a gente tem que comemorar isso aí. E outra comemoração que eu queria trazer aqui para o nosso pessoal, coisa do cotidiano, do dia a dia, que a gente tropeça aí por aí. Eu vi ontem uma cena no aeroporto de Congonhas. Fiquei realmente imaginando a força que tinha aquela pessoa. Um jovem, devia ter mais ou menos uns 24, 25 anos de idade. Forte, bonito, bem apessoado. Muito bem colocado com um senhor ao lado dele. O jovem estava com as duas pernas mecânicas. Ele estava de short. As duas pernas mecânicas dessas mais modernas, com tênis. E eu fiquei olhando ele lá pertinho da cabine do pessoal da Latam para embarcar. Não sei para onde ia. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o rapaz não tem as duas pernas. Quando eu chego mais perto, ele não tinha os dois braços. Eram dois braços mecânicos. Caramba. Aí eu fiquei olhando para o cara e falei, meu Deus, olha que exemplo que tem um cara desse, de resiliência, de... Só pode acreditar na vida uma pessoa dessa. Que idade, mais ou menos? Ele tem uns 25, 26 anos de idade. Jovem, cabelo bem arrumado. Um cara muito bem apessoado. Mas eu fiquei olhando aquilo. Eu nunca tinha visto, nunca tinha visto uma perna mecânica dessas, nem membro mecânico dessas novas. Nunca tinha visto. E os quatro ainda por cima? Quatro. Ô, Heroto. Se bobear, ele cai numa piscina e nada mais rápido que nós três juntos aqui, viu? Inacreditável. Aí eu fiquei olhando. E ele lá pertinho do... Do balcãozinho ali da TAM para embarcar. Embaixo. Aquela parte de baixo. E passa cinco minutos. E passa dez minutos. E passa quinze minutos. E ele de pé lá. Ah, eu fui lá falar com o cara da TAM. Falei, escuta. Uma senhora lá. Uma moça. Falei, escuta. Você já pensou quanto tempo esse moço está esperando aqui para embarcar, pô? Ah, não sei o quê. Porque não veio ainda não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falei, mas escuta. A senhora acha razoável isso? Pô, ela estava completamente despreparada. Quer dizer, eu não entendo como é que uma companhia aérea, como a LATAM, e o aeroporto estava... Aquele aeroporto não suporta mais nada. Aquilo está o caos. Pelo menos a parte inferior da TAM, está o caos. E nada de colocar o rapaz no voo. E ele precisa de alguma... Imagino, né? Imagino só. Sim. Aí fiquei pensando, falei, caramba, meu, como são mal preparados. Bom, e aí? Aí tem aqueles benditos ônibus da Infraero. E carregam as pessoas para o avião. O que acontece? O cidadão estaciona a rabeira do ônibus ali perto da porta, o motor diesel ligado. Um cheiro de... Olha o diesel, como diz o Chico Buarque. Um cheiro desgraçado, uma poluição, todos os motores ligados lá. E você ali embaixo, meia hora, respirando aquele ar. Já passei por isso também. Já, já. É isso mesmo. É isso. E você paga por isso. Você paga para ficar envenenado lá. Aí você sobe naquele ônibus e ele faz um tour pelo aeroporto. Ele faz um tour, ele vai passando ali por baixo, vai até ali embaixo, guarda gol, volta e tal, para parar na porta do avião. Quer dizer, em suma, não dá, esse aeroporto não dá. É, está aí o processo de privatização, para ver se vai, né, se avança. Nós falamos aqui outro dia que pode aumentar o número de voos. Eu quero saber onde é que vai caber essas pessoas. Se fosse um tipo de atendimento, vai ser no mínimo razoável. O projeto é construir um terminal novo. Já está fazendo? O projeto, porque acabou de sair a concessão, né, para aquele grupo francês, o Vince. E está no projeto da concessão, construir um terminal novo. Para ter mais slots ali e comportar mais gente. O pessoal aqui ou sai de Congonhas ou vem de outra cidade para cá ver Congonhas. Ô Heródoto, o nosso colunista, o doutor Renato Kifuri, está chamando a atenção aqui, que ele acredita que esse jovem que você viu, pela descrição, pode ser aquele palestrante escritor, o Pedro Pimenta, que ele teve os braços e as pernas amputadas por causa de uma meningite. A descrição casa exatamente com o que? A gente vai mandar um abraço para o nosso médico. Isso, o doutor Kifuri, que está na escuta aqui da gente e contribuindo também. Obrigada, doutor Kifuri, pela participação. Mas é isso, são indignação justíssima e que a gente tem que ficar em cima mesmo. Outra coisa, a gente tem um oligopólio de empresa aérea no Brasil. Quantas têm? Quatro? É um oligopólio. Então, você vai com essa ou um dos termos das quatro. Agora deixa eu falar uma coisa boa, porque só falo coisa ruim. Na minha opinião, eu conheço pouco o Brasil. O melhor aeroporto do Brasil que eu vi até hoje é o de Belo Horizonte. E o meu é de Florianópolis. Nossa, de Florianópolis que eu conheci no passado, da época do Santos Dumont. Mas é o seguinte, lógico. O do Belo Horizonte, achei muito bem arrumado, muito bem bacana. Todo mundo parou em Finguer. Um aeroporto limpinho, arrumadinho, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E parte de baixo, muito bacana. Eu até falei para o rapaz que me pegou, eu falei, olha, belíssimo aeroporto aqui, BH. Porque eu conheci ainda, na época que os voos paravam no aeroporto da Pampulha. Era no centrão da cidade, era mais pertinho. Mas tem um inconveniente. Eu perguntei para o moço, quantos quilômetros tem esse aeroporto até o centro? Cinquenta e um. Eita. Confins? É, por isso chama Confins. Tá bom, vamos ficar com a primavera então. É isso aí, sobe som, Ronaldo.